Wai rei He rei anapu e He rei anapu e He rei anapu e He rei Wai rei He rei anapu e He rei anapu e He rei anapu e He rei Wai rei He rei anapu e He rei anapu e He rei anapu e He rei anapu e He rei Eu sou Célia Chacriabá Do estado de Minas Gerais Do bioma do Cerrado O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil E hoje em torno de 90 povos indígenas ocupa o bioma do Cerrado Porque é muito importante quando todo mundo fala em salvar a Amazônia Mas se não entender que a chama, o fogo que queima a Amazônia Também precisa ser um chamado para a humanidade Porque o Cerrado queima em torno de 55% E quando as pessoas perguntam Mas por que as lideranças indígenas de 5 regiões diferentes do Brasil lançam essa campanha Indignes Blutkaintropmer E é exatamente a resposta tá porque no dia 1º de janeiro A primeira pessoa que o governo Bolsonaro atacou foi uma mulher E as pessoas perguntam Mas quem foi essa mulher? Foi a mãe terra Foi a nossa mãe E também a mãe de vocês Por isso que é muito importante Porque as pessoas perguntam Constantemente e falam Como é que eu faço para ajudar a luta dos povos indígenas? E se vocês ainda não acharam o lugar na luta É importante dizer que Se vocês não se sentem sensibilizados Porque não está sujeito a morrer Como todos nós estamos sujeitos a morrer Pelo conflito territorial Todos nós vamos morrer pelo veneno que chega na nossa mesa Porque o território para nós Tem um sentido muito profundo E quando na primeira marcha das mulheres indígenas Nós lançamos Nossa marcha Território Nosso corpo Nosso espírito É porque hoje Quem tem território Tem mãe Quem tem território Tem lugar para onde voltar E quem tem lugar para onde voltar Tem cura Do ao contrário a sociedade vai permanecer doente É muito importante Todas as pessoas que se faz presente Aqui nessa noite Não apenas de não soltar a nossa mão Não soltar a luta Porque vocês também estão junto com nós Sendo desobedientes ao capitalismo Porque antes todo mundo tinha tempo Agora todo mundo tem relógio Mas não tem tempo E é muito importante Porque hoje Dialogando Desde... Hoje é nosso 21º dia Da nossa campanha E as pessoas perguntam Se nós nos sentimos cansadas E é importante dizer Que nós resistimos 519 anos Quem resiste 519 anos Certamente nós vamos resistir Há 4 anos de um governo Genocida E vocês Assim como nós Povos indígenas Tem uma potência muito importante Porque já passou do tempo Onde considerava só poder O poder executivo Legislativo e judiciário A luta é sem dúvida Um quarto poder Ajude a lutar com nós também Contra o acordo Mercosul Porque esse acordo Vai negociar A vida dos povos indígenas É importante dizer Que a economia Pode abastecer o capitalismo Hoje Mas somos nós Povos indígenas Que abastecemos O pulmão Exatamente da respiração Do amanhã Vamos seguir denunciando Esse genocídio Porque se for para morrer Que seja porque estamos falando E não porque Permanecemos em silêncio Indignas Blut Que entrope-me